Uma dica para você que quer fazer amigos e influenciar pessoas em qualquer relacionamento que você tiver, o que é importante para uma pessoa pode não ser para outra. Isso você tem que ter em mente. E, inevitavelmente, surgem questões. Questões. Uma dinâmica semelhante ocorre também em grupos. Essas questões podem surgir entre uma pessoa e outra individualmente, ou entre uma pessoa e grupos, ou entre grupos e grupos, ou subgrupos. Quanto mais cedo você esclarecer essas diferenças, será melhor. Se você deixar as questões se agravarem, logo elas poderão envenenar as suas conexões emocionais que você tem com as outras pessoas. Não deixe questões abertas. Esclareça tudo e seja transparente. Assim, as pessoas confiarão em você e você poderá estabelecer uma conexão emocional. Aquela conexão emocional que você deseja estabelecer com as pessoas para poder fazê-las suas amigas e influenciá-las. Está certo? Então, fica mais uma dica. Não deixe de uma questão em aberto. Esclareça tudo o que você tiver de mínima dúvida e o que você achar que a pessoa, que a outra pessoa, está em dúvida também. Esclareça as duas partes. Obrigado pela sua presença. Até a próxima.